Você e a Bianca fizeram um par muitas vezes nas dublagens, hein, mano? Várias, mano. E ela também tá há muito tempo, né, mano? Muito tempo, mano. Vocês fizeram o Charlie Lola, em Modern Family você faz o Manny, ela faz a Alex. O que mais vocês fizeram juntos? Bastante coisa. Tem um desenho pra descobrir também que chamava Louie e Yoko, que era um coelhinho e uma joaninha. E eles ensinavam as coisas. Nossa, velho. Mano, eu aprendi a desenhar aí. Bianca era a joaninha, ele era o coelhinho. Se eu tivesse um filho, eu preferia que ele assistia a Louie e Yoko do que Thomas, mano. É, pode crer, mano. Desculpa, galera do Thomas. O Thomas é muito importante pra mim, tá ligado? Foi um personagem que eu consegui acompanhar por muito tempo. Thomas é fabuloso, né, velho? Mas, mano, Louie e Yoko, velho, mano, ensina você a desenhar, velho. E era tão da hora que, tipo, quem dirigia era o Francisco Bretas, né, que é o cara que dublou Yoko e tal. Eu terminava as gravações, quando eu ia assinar lá o comprovante, lá o relatório e tudo, ele tava desenhando, tá ligado? Ele acompanhava junto na hora que eu tava gravando, que eu fazia o Louie. Ah, legal, velho. Tipo assim, para desenhar um jacaré, você começa pela cauda. Aí, quando eu saía do estúdio, mano, ele tinha desenhado a pôr do jacaré lá, tá ligado? No script. Não, amor, aí tá ligado.